Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova Que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que o desafinado também tem um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado Que no peito do desafinado também bate um coração Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado Que no peito do desafinado também bate um coração Tiquibum Tiquibum Chiqui-poo, chiqui-poo, chiqui-poo